Sair da informalidade pode ser uma alternativa para quem quer regularizar o negócio ou empreender. Segundo dados divulgados pelo SEBRAE, até junho de 2018, Minas Gerais contava com mais de 800 mil empreendedores cadastrados. Só em Belo Horizonte eram 138 mil 226 profissionais. Entenda quais são as vantagens, direitos e deveres para quem se torna MEI, na reportagem de Silvana Monteiro. O Brasil é um país empreendedor. É o que mostram os dados de uma pesquisa realizada pelo SEBRAE em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Em 2017, a taxa total de empreendedorismo foi de 36,4%, o que significa que de cada 100 pessoas, entre 18 e 64 anos, 36 estavam conduzindo alguma atividade empreendedora. O Vinícius é um deles. Depois de se formar em tecnologia da informação, resolveu montar uma assistência em computadores, para colocar em prática o que sempre gostou. Eu tenho o meu aspecto de trabalhar, o meu fundamento, e acredito que eu montando o meu próprio negócio, eu coloco isso o mais em prática possível. Sair da informalidade é o primeiro passo para a garantia de direitos do empreendedor. Empreendedor. Em Minas Gerais já são mais de 800 mil microempreendedores cadastrados. Legalizar o negócio é muito fácil. É possível se tornar um MEI, microempreendedor individual, preenchendo um cadastro pela internet, acessando o portal do empreendedor.gov.br, ou procurando instituições de apoio ao empreendedorismo do município em que a pessoa reside. Quem quer abrir empresa, ele tem a chance de fazer pela internet, gratuitamente, sozinho, mas muitos deles nos procuram porque aqui a gente tem todo esse trabalho de orientação. Então a gente faz o registro de fato, então a gente auxilia o cliente a colocar as informações no portal do empreendedor, para que ele obtenha o CNPJ, mas aqui no Sebrae ele tem um a mais. Aqui a gente orienta sobre os próximos passos que ele tem que dar ao registrar essa empresa. É importante que o empreendedor pesquise se a ocupação dele está na lista de permissão do MEI. É possível registrar uma ocupação principal e até 15 secundárias. A do Vinícius estava e ele teve apenas uma preocupação. As leis, o que você tem que fazer para ser de fato um microempreendedor. E a documentação necessária é bem simples, é o IPTU, documentação pessoal, somente isso, título de eleitor. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar hoje até 81 mil reais por ano, ou 6.750 por mês. Não ter participação em outra empresa como sócio ou titular, e ter no máximo um empregado que receba o salário mínimo ou piso da categoria. Como microempreendedor individual, devem ser cumpridos deveres diários, mensais e anuais. Diariamente ele precisa emitir nota fiscal quando ele vender para a pessoa jurídica, ou quando uma pessoa física estiver comprando dele e pedir a emissão da nota. O nosso Código de Defesa do Consumidor ressalta isso, que a empresa tem que ofertar nota fiscal no caso de exigência do consumidor. E ele também tem que emitir essa nota caso ele vá vender uma mercadoria que vá ser transportada. Então, em três condições, ele tem que, diariamente, nas suas vendas, emitir nota fiscal. E é uma obrigação da empresa. Mensalmente, ele tem, principalmente, duas obrigações. Uma é o pagamento do DAS, que é o boleto mensal de pagamento do MEI, que varia no valor de R$ 47,70 até R$ 52,70 esse ano. Todo ano esse valor altera se houver alteração do salário mínimo. Há também uma série de direitos. Com o CNPJ em mãos, o microempreendedor pode abrir conta em banco como pessoa jurídica, conseguir financiamento com juros específicos, ter um espaço próprio, solicitando Alvará Municipal. Vinícius analisou bem os pontos positivos e negativos antes de abrir as portas do próprio negócio. O ponto negativo é que você, de fato, se expõe bastante como pessoa física. Você não se torna, de fato, uma pessoa jurídica, mas você responde como se fosse uma pessoa jurídica, com seus bens pessoais. Existem diversos fatores que levam a ser uma coisa negativa, mas também a positividade em tudo isso é bem mais ampla do que a negatividade, com certeza. Para abrir as portas e não fechar tão facilmente, é importante pesquisar bem, informar-se e fazer um planejamento. Buscar ajuda é importante antes, durante e até depois de se tornar o próprio patrão. O MEI, ou o futuro MEI, o futuro empresário, ele pode procurar o SEBRAE tanto no momento em que ele vai iniciar uma empresa, mas também no momento em que ele já tem uma empresa em andamento e precisa estruturar, planejar ou mesmo avançar um pouco mais na gestão desse negócio. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto